Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. Café com Política de hoje a gente vai discutir um assunto que muita gente certamente já se pegou pensando. Houve um tempo do Brasil em que as pessoas conseguiam viajar de avião com uma relativa facilidade, né? Muito mais do que em outros tempos. De algum tempo pra cá, sobretudo quando a gente teve o o aumento do dólar, expansão do valor do dólar, as coisas mudaram muito pra muita gente. Nós vamos discutir essa temática hoje aqui no Café com Política, conversando com o mestre em economia, Rafael Foscarini. Ele também é diretor de estratégia de uma empresa de investimentos e com ele a gente vai falar sobre essa expectativa da retomada da movimentação de passageiros nesse mercado aéreo. Rafael, bom dia, bem-vindo aqui ao Café com Política, prazer falar contigo. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Adriana, é um prazer aqui falar pro jornal. Bom dia, Rafael. Rafael, pra começar, né? Eu fiz um, digamos, um preâmbulo aqui pra contar um pouquinho dessa história, né? Porque as coisas mudaram, esse cenário mudou mais recentemente no Brasil e eu queria saber pra você as causas, razões disso efetivamente, o que que a gente pode esperar agora até se se essa variante Ômicron permitir também pra esse ano de dois mil e vinte e dois. Claro, eh, Rodrigo, como cê bem falou, eh, o o acesso a aviação, principalmente aos voos domésticos, foi muito difundido nos últimos anos, eh, houve uma democratização, eh, em certa parte, eh, das viagens aéreas. Mas, eh, o que a gente viu recentemente com o coronavírus, foi que, eh, as aéreas e o setor de turismo em geral foi muito impactado. Tem um dado da, da UNCTAD que mostra que em dois mil e vinte e dois mil e vinte e um, o mundo perdeu quatro trilhões de dólares, eh, por conta do coronavírus, por conta da, da, do bloqueio de viagens internacionais, eh, quebra de empresas aéreas e de turismo em geral. E, 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 ao longo de dois mil e vinte, a gente percebeu uma recuperação do setor e tinham perspectivas muito positivas daí pra frente. Eh, as perspectivas continuam positivas pra dois mil e vinte e dois sim. Só que, eh, a variante Ômicron, ela adicionou uma incerteza enorme, eh, ao, ao futuro das aéreas, mas principalmente, é uma incerteza de curto prazo. O planejamento até dois mil, eh, de dois mil e vinte e dois, dois mil e vinte e três ainda é positivo, mas, eh, a gente viu aqui no final, principalmente a partir de, 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 no final de dezembro e início de janeiro, com as festas de fim de ano, que o número de contágio pela Ômicron foi, foi recorde e isso impactou demais o setor aéreo, eh, a gente, eh, viu, principalmente aqui no, falando aqui um pouco de Brasil, que os voos, muitos voos não saíram por falta de tripulantes, eh, eu mesmo tive uma situação que eu não consegui fazer um voo de Salvador para Belo Horizonte por falta de tripulante e isso, eh, fica muito, vem muito pra mídia e isso, eh, amedronta o consumidor, porque, eh, muitas pessoas pensam que é um setor que estava em recuperação, mas vem uma variante e será que eu vou viajar no dia, no dia seguinte ou não? Então, de fato, a situação de curto prazo, ela não é tão, eh, positiva porque, eh, a gente precisa acompanhar os próximos passos da variante Ômicron. Pelo menos a perspectiva pro ano continua positiva e a gente espera aqui que o crescimento de todos, do número de passageiros de todos os aeroportos fique, eh, em torno de quarenta e quarenta e três por cento, eh, comparativamente a dois mil e vinte e um. Então, eh, apesar do, da, 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 má notícia com relação a Ômicron, a gente tem uma boa perspectiva pro setor. Pois é, e diante dessa boa perspectiva que você diz, Rafael, eh, a gente pode considerar também, eh, aí eu vou trazer um outro ponto a ser considerado, que é, por exemplo, o grupo Itapemirim. Trago esse caso aqui pra ilustrar a nossa conversa. Eh, clientes foram surpreendidos com a, a, o anúncio, né, da suspensão das atividades pela, pela Itapemirim. Então, dificuldade pra, pra reaver as, as passagens, né? Eh, foram, eh, pegos de surpresa muitos desses clientes com viagens até marcadas e tudo mais. O caso da Itapemirim, por exemplo, é um caso isolado, né? De uma empresa que, que não conseguiu acompanhar essas dificuldades. Ou, eh, é possível que esse cenário mude daqui pra frente com esse avanço da Ômicron? Olha, eh, na minha visão, o caso da Itapemirim é, sim, uma situação isolada. Vale lembrar que o grupo Itapemirim, eh, começou com o transporte de ônibus e estava em recuperação judicial. Recuperação judicial, pra quem não, não tá muito familiarizado com o termo, é um, um jeito mais suave de dizer falência. Basicamente, eh, os bens da empresa vão ser renegociados pra pagar dívidas, eh, já que a empresa não conseguiu pagar as dívidas por si só, com a administração própria. Então, eh, quando o, foi o anúncio no, no início de dois mil e vinte e um, que a Itapemirim ia criar a Ita, a aviação, eh, causou surpresa pra muita gente, como que um grupo com, eh, dificuldades financeiras iria ir pro mercado de aviação, que demanda tanto aporte de capital. Mas, eh, todo o processo foi feito de maneira correta, junto, eh, a ANAC e o grupo recebeu um aporte de fundos, aporte de alguns fundos dos Emirados Árabes, que viraram em torno de quinhentos milhões de dólares. Esses valores não chegaram de uma vez pra Itapemirim. Eh, então, tudo indicava que poderia encaminhar, tanto que, ah, os órgãos aprovaram a atuação da Itapemirim. Mas, eh, mesmo assim, havia um risco enorme, considerando que o grupo estava, sim, com dificuldade financeira. Então, eh, é, é uma, é uma aérea, hoje não tá em operação mais, né, a licença não está vigente, mas é uma, uma aérea com pouquíssimos voos, pouquíssimas, eh, aeronaves e sempre lembrando que as aeronaves são, eh, eh, trazidas por contratos de leasing. Então, a empresa não adquire efetivamente, mas são, são poucas aeronaves e isso tem pouco impacto no, na aviação do Brasil como um todo. Eh, uma outra, então, só pra fechar aqui, sim, é uma situação bastante ruim, até porque no Brasil hoje temos três aéreas, Azul, Gol e Latam, e aí Itapemirim viria pra adicionar um pouco mais de concorrência, talvez, eh, eh, trazer os preços pra pra baixo, né, porque quanto mais empresas ofertando voos, os preços tendem a diminuir, mas infelizmente não deu certo e os clientes que compraram realmente ficaram numa saia justa, porque, eh, olha só, os clientes não, não, muitos não receberam reembolso de passagem, mas muito pior, os funcionários da Itapemirim não receberam os salários de, de dezembro e muitos não receberam nada de novembro. Então, a prioridade pra pagamento seria dos funcionários e não dos clientes. Então, é uma situação, eh, ruim, mas eu vejo que é um pouco, eh, não é representativa pro mercado brasileiro. Só comentando rapidamente aqui sobre a Latam, a Latam também está, ela é negociada na Bolsa de Nova York, mas também está em recuperação judicial, só que é uma empresa muito mais robusta, então tem muito mais acesso a crédito e, pelo que tudo indica, os credores da Latam estão do lado da empresa na parte de, de renegociação. Então, eu vejo que é muito difícil, pelo menos pra esse ano, que a empresa pare de operar. Eh, a Azul, ela tem um caixa maior, então, a empresa que estava mais preparada para período de, de coronavírus, com queda brusca do número de voos e de receita, e a Gol em segundo lugar. Ô, ô, Rafael, no fim do ano passado, o presidente Bolsonaro assinou uma medida provisória que facilita a entrada de companhias aéreas estrangeiras no Brasil. Eu queria que você falasse a respeito disso, o que que isso pode representar pro mercado, né? Eh, o presidente tentou eh, criar aí uma série até de desonerações também, pra que essas eh, empresas pudessem entrar, eh, e num movimento também em que aeroportos e grandes aeroportos do país, eh, devem ser concessionados ainda nesse semestre. Sim, eh, só falando um pouco da concessão, eh, agora, eh, esperado pro primeiro trimestre de dois mil e vinte e dois, a concessão do aeroporto de Congonhas e Santos Dumont. Congonhas é o segundo maior em número de passageiros do país e Santos Dumont o sétimo. Então, assim, é um lote de concessão muito importante e quando você, eh, atrai o, quando você concede a administração dos aeroportos pra iniciativa privada, você tende a ter mais investimento nesses aeroportos e isso traz, eh, mais, eh, passageiros. Então, eh, eu vejo que quando a, a facilidade de empresas, capital estrangeiro entrar no Brasil, isso linca com a, com o, a estratégia de concessão de aeroporto, isso é muito positivo. Quando anteriormente o mercado brasileiro de aviação era muito fechado, você precisava de uma quantidade de capital nacional gigantesco e, e, na visão do mercado, quando você, entre aspas, tenta proteger muito o capital, eh, os investimentos aqui no Brasil, você acaba criando, eh, monopólio ou pequenos, ou alguns oligopólios que, quando você pega o panorama da, das empresas aéreas, hoje nós temos basicamente três, tivemos algumas, eh, que foram incorporadas ou que decretaram falência, então, eh, eu vejo que, que essa nova lei, ela é muito positiva, porque ela vai atrair mais capital estrangeiro pro país e isso tem a possibilidade de se criar novas empresas e aí segue a lógica da economia de oferta e demanda. Mais empresas aqui, eh, eh, maior oportunidade de voos, número de voos e destinos para o usuário e, e também maior concorrência traz os preços pra baixo. Então, eu vejo que é só positiva essa medida. E a entrada dessas estrangeiras aqui, elas impactam, impactam de que forma, por exemplo, na aviação regional? Aqui em Minas a gente percebeu uma tentativa, né, de estimular a aviação regional por meio do aeroporto da Pampulha, com voos pro interior e tudo mais. Mas a gente percebia o quê? Que as passagens estavam muito caras, o número de, de passageiros era muito pequeno pro que a aeronave poderia transportar e aí ficou algo assim, né? Que a gente não sabia se valia a pena ou se não valia a pena insistir e com o terminal da Pampulha daquele tamanho, com aquelas possibilidades, eh, apenas com voos regionais. Eh, como que você avalia esse cenário? Eh, especificamente falando agora dos regionais. Bom, é, eu de novo, com a atração de capital estrangeiro, mais aéreas tendem a vir pro Brasil, ok? Mais, maior número de voos. E se tem maior número de voos, cada, eh, muitas aéreas, elas focam em voos regionais. Então você tem as grandes que, que vão ter, eh, focar mais em capital, né, ponte aérea Rio-São Paulo, muitas vezes Belo Horizonte, Brasília, etc. Eh, mas eu vejo que tem espaço pra todo mundo. No caso, eu me lembro muito bem quando o governo de Minas fez essa tentativa de dinamizar a aviação regional, incluindo, começando com o aeroporto da Pampulha, e com só refraseando, Adriana, os, a passagem mais barata, a época era quinhentos reais. Pois é. Então, pra aviões de pequeno transporte, era muito focado em, em, na aviação executiva. Então eu vejo que há espaço pra, com a entrada de capital estrangeiro, há espaço pra que a aviação regional se amplie, mas não necessário, não com as aeronaves muito pequenas como foi a época. É, aqui a gente tem que lembrar que a Embraer, a Embraer é a terceira maior fabricante de avião do mundo, e ela é a primeira fabricante no quesito de transporte regional. Então, e, e, transporte regional não significa aviões de seis, dez lugares. No caso da Embraer, tem vários de cem lugares. Se você tem cem lugares, é, e consegue, de fato, é, passageiros para, para as rotas, o preço vai cair. É, o desafio, claro, são, é, de atrair os passageiros. Agora, tem que lembrar que Minas é um estado de dimensões, é, semelhantes a França, e as cidades são bastante distantes, e as estradas não são tão, não são boas. Então, há um incentivo, é, entre aspas, natural, de se migrar um pouco do rodoviário para o aéreo, mas o, o valor tem que acompanhar. Então, é, a estrutura de custo das empresas tem que ser enxutas, e os aeroportos tem que dar condição, os aeroportos tem que facilitar a vida do passageiro. Não adianta, é, ter um, um, um aeroporto que não tem infraestrutura, porque isso não vai atrair o passageiro. Agora, com concessões, é, e investimentos nessa, nessa, nessa área, a gente vai ver serviços melhores, e quanto, e isso vai atrair pessoas, mais número de pessoas, maior a, a possibilidade das empresas ofertarem voos, e, e as aeronaves podem sair cheias, e não com dez por cento da capacidade, que torna tudo inviável. Mestre em economia, Rafael Foscarini, diretor de estratégia de uma empresa de investimentos, falando com a gente sobre o cenário aéreo. Obrigado pela entrevista, Rafael, prazer falar com você. Eu que agradeço, Rodrigo, Adriana, obrigado pela oportunidade de falar aqui no, no, no super. Obrigada, Rafael.